Se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar, eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como que ela fica gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca daquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar, eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como que ela fica gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca daquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar, eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como que ela fica gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca daquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar, eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como que ela fica gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca daquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca daquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar, eu vou te macetar Que delícia, caralho Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca daquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar, eu vou te macetar Que delícia, caralho Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca daquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar, eu vou te macetar Que delícia, caralho Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca daquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar, eu vou te macetar Que delícia, caralho Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca daquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar, eu vou te macetar Que delícia, caralho Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca daquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar, eu vou te macetar Que delícia, caralho Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca daquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar, se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar, se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar, eu vou te macetar Que delícia, caralho Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca daquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca daquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxeta o cabelo mesmo Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca daquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo E tu, e tu, e tu vim por cima, e tu, e tu vim por cima Eu vou te macetar, eu vou te macetar Que beleza, caralho Olha só como que ela vê, que gostoso Ela quer sentar no colo do pai sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como que ela fica gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo Se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como que ela fica gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como que ela fica gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como que ela fica gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como que ela fica gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Que delícia, caralho Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Se tu vim por cima, se tu vim por cima Se tu vim por cima, se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como ela fica gostosa Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo E aí 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 E aí